Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje, pra gente fazer essa maravilhosa peça aqui, o nosso agasalho esportivo. Olha só que linda que é essa peça. Nós vamos estar fazendo o passo a passo dessa peça maravilhosa. Agora, pro inverno, né, gente? Vende muito. Ela é um conjuntinho, tá? É a calça e a jaquetinha com zíper maravilhosa. Vamos estar fazendo o passo a passo dessa peça aqui, ó, com o Stark está modelando. Então, vem comigo, vamos lá. Mas, antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe também nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, bora lá. Também quero lembrar vocês, tá, gente? Que a gente tem uma parceria com a Felipe Malhas Tecidos. Então, vocês precisando de tecido, fala com a Jo lá. Vou deixar o contato deles aqui pra vocês estarem entrando em contato com a Jo, com o pessoal da Felipe Malhas Tecido, para adquirir esses tecidos maravilhosos que a gente usa aqui no canal. Tá bom, gente? Também gostaria de falar pra vocês que todas as peças que estão sendo feitas aqui no canal, todos os vídeos que já estão aqui no canal, estão à venda modelagens, as modelagens estão à venda lá no nosso site, www.animaniapetmolde.com.br. Então, corre lá, comece já a produzir no teu ateliê essa linda modelagem. Tá bom, gente? Então, bora lá, vamos lá fazer essa peça. Vem comigo, é rapidinho, é dois toques. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora lá, meu povo. Vamos fazer, então, o nosso agasalho esportivo. Vai precisar de um zíper, tá? Zíper que abre aqui embaixo, porque a gente tem que colocar na nossa jaquetinha, ok? Elástico, tá? Vamos precisar de elástico, ok? E os nossos moldes, tá? Aqui também eu cortei os filetezinhos pra gente colocar na calça, tá? E os nossos moldes. Manga, duas vezes, tá? O capuz, quatro vezes, tá? A cor aqui das mangas, né? De preferência, né? Quatro vezes o capuz. Filete. Da frente, duas vezes. Frente, duas vezes. Costa, uma vez dobrado. Calça, uma vez dobrado. E a nossa ribana, uma vez dobrado, ok? Então, são esses os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso agasalho esportivo. Bora lá, então. Vamos pegar as nossas costas. Essa peça, com exceção do zíper e do flete, da calça e do capuz, né? Pra espontar o capuz ali. Você pode fazer todinha no overlock, tá bom? Então, pegamos as nossas costas. Vamos pegar as nossas mangas. Estamos usando o plush, tá? Parte da manga aqui, que é mais cavada, é frente, menos cavada, é costa. Então, cuida aqui, tá, gente? Ó, cuida aqui. Aqui, pescoço, costa menos cavada, frente mais cavada. Aqui tá o segredo, tá? Da manga raglan, tá? É a manga. Que você tem que prestar atenção aqui, ó. Parte menos cavada é costa, mais cavada é frente. Essa parte aqui é o pescoço. Todas as nossas mangas falam com você, né? Então, tá aqui, ó. É só você prestar atenção. Costa, frente. É só prestar atenção, tá bom? E a manga raglan, se você prega errado, você perde a peça toda, né? Você estraga a peça toda. Então, presta atenção aqui. Vamos pegar a outra manga. Vamos pegar a outra manga. Pregamos a manga nas costas. Aqui você pode sublimar alguma coisa, né? Até time, algum brasão de time, alguma coisa assim. Vamos pegar as nossas frentes agora. E vamos pegar as nossas frentes aqui, tá? Tá? Direito, direito. E vamos pegar as nossas frentes aqui. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. Vamos pegar o nosso funho agora. Pegar a nossa ribana e vamos passar nas lindas, tá? Aqui. Vamos lá. 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 Vamos pegar a nossa calça agora e os nossos filetes. Vamos. Eu quero colocar o meu filete aqui, ó. Então, eu vou fazer um pique aqui, tá? Aqui. E aqui. Eu sei que ali vai meu filete. Filete aqui. Eu dobro uma vez pra dentro, uma vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Vou achar o pique aqui. Vou achar o pique aqui. Vou achar o outro pique. Mesma coisa do outro lado. Achamos onde a gente fez o pique aqui. E aqui. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos colocar, passar ribana nas pernas. Vamos lá. Vou até no overlock passar a costura aqui e aqui e na nossa outra peça e já volto. Pronto aqui, passamos o overlock aqui, a bolsa, aqui na calça e na camisa, aqui e aqui e no punho aqui, tá? Vamos fechar aqui a nossa camisa e aqui a nossa jaqueta da ribana com ribana, costura de baixo do braço com costura de baixo do braço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Vamos lá. 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 Ficou assim Reserva por enquanto Vamos pegar A nossa calça aqui Vamos fechar as pernas Ribana com ribana aqui Mesma coisa aqui Ficou assim Vamos de novo no overlock Ou se você não quiser ir no overlock Não precisa, pode deixar assim Eu vou no overlock dar uma limpeza aqui E já volto Dada a limpeza aqui A gente também já aproveitou E fez aqui também Na nossa gatotinha Vamos pegar o elástico agora Passar o elástico daqui Vai vir passando por tudo Pegar daqui Todo entre perna Até aqui Ok? Agora vai então Sempre no avesso Pra gente começar passando elástico Sempre no avesso Passar o elástico 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mesma coisa do outro lado, tá? Música Deixamos sempre aquele dedo limpo pra mim. Música 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 Cortar o excesso aqui. Música Vamos pegar o nosso capuz. Música 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 nosso capuz aqui, viramos o nosso filete pra dentro, tá? Mesma coisa aqui, colocamos nosso capuz aqui e viramos o nosso filete com o nosso zíper aqui pra dentro e vamos vir ligando o nosso capuz. Vamos cortar o excesso de filete, ó. Capuz, filete e zíper a gente dobra aqui pra dentro do capuz, tá? Agora, ó, tem uma coisa aqui. Vou botar o excesso do leite aqui e vamos pegar o nosso capuz aqui. Aqui a gente vira pra cá. Passar no envelope, né? Agora já vamos passar o nosso filete aqui embaixo também, tá? A gente vai dobrar uma vez pra dentro pra dar acabamento. E aqui, mesma coisa, ó. Lembra que a gente deixou aquele pedacinho aqui? A gente vai vir aqui e vai vir ligando aqui, tá? E aí? E aí? E aí? Aqui a mesma coisa. Vai dobrar aqui tá acabamento. Vamos dar um verloque Passar isso aqui no verloque Já voltamos, tá? Aqui Agora vamos despontar Passar um desponto aqui, tá? Na peça toda Pra finalizar a nossa peça Passar um desponto aqui, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui a nossa jaqueta está pronta. Olha só. Nossa jaquetinha pronta. Olha só. E a nossa calça também. Olha. Nosso conjunto. Então, o nosso agasalho esportivo está pronto. Olha só, gente. Que lindinho que ficou. Rapidinho. Dois toques para fazer. Olha só. A calça. E a jaqueta. Que lindo, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ver o resultado, tá? Espero que a Lu goste dessa peça, tá, Lu? Então, é isso, gente. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar o inverno aí, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. Tchau.